Queridos, terminei a grade horária, né, que nem eu falei pra vocês, já achei um jeito de disponibilizar, espero que dê certo. Essa daqui, então, é o novo modelo, né, da grade, ficou bem bonitinho, achei. É bastante coisa, então, você vai poder editar, né, aqui eu vou usar só um pouco de tempo, ou vou fazer mais de manhã do que a tarde, enfim. Mas esse aqui é o modelo sem nada preenchido, e aqui eu vou mostrar pra vocês já, ou dos meninos que eu sei que vocês estão curiosos pra ver como é que vai ser, e vou explicar tudo direitinho, peraí. Então, vamos lá, antes de mostrar como ficou aqui, esse daqui é o raciocínio que eu usei pra compor a minha grade, tá? Então, muitas dessas coisas aqui, eles já fazem, já é do cotidiano deles, né, por exemplo, aula de jodô, aula de jiu-jitsu, o xadrez, a aula do piano, né, treinar o piano, que é o treino aqui. Enfim, parece muita coisa, mas são coisas do dia a dia, da rotina deles mesmo, tá bom? Mas eu coloco na grade pra que fique ali bem exposto o que é que eles fazem durante o dia todo aqui em casa. Então, vamos lá. Aqui em linguagem, por exemplo, eu coloquei lá, o que eles estudam de linguagem? O português, fazem aula de inglês, treinam a leitura, né, todos os dias da semana, e agora vai entrar também trava-língua e poema dentro de linguagem. Matemática é a apostila, né, ciências também é a apostila, e a gente estuda astronomia no encontro, né, que a gente tem em grupos. História também é a apostila, geografia também. Em artes, eu não tenho material específico de arte, mas eles fazem aula de desenho, que vai entrar em artes, e agora a gente vai começar a apreciação de arte e música, que é um material que tá quase pronto. Queria soltar pra vocês, mas eles já vão começar aqui com essa apreciação, que é o mesmo que vai o trava-língua e poema. Então, é uma coisa só aqui, mas que vai trabalhar duas áreas diferentes, né? Esse treino cognitivo também, isso aqui é de uma especialização que eu tenho, né, de mediação de aprendizagem. Eles vão começar a trabalhar os instrumentos do programa de enriquecimento instrumental, mas isso aqui não é disponibilizável. Entretanto, na mesma linha, né, de treino cognitivo aqui, esse aqui vai ser um material meu, que eu vou disponibilizar logo pra vocês, que a ideia são trazer atividades que vai treinar as funções cognitivas. A minha ideia é explicar um pouco pra vocês sobre as funções cognitivas de entrada, processamento e saída, e como você identificar isso na atividade, como você desenvolver isso com as suas crianças. Mas, enfim, você conversa pela outra hora. Então, dentro desse treino cognitivo, eles ainda fazem aula de xadrez e de educação física, no mesmo dia da quarta-feira, que tem o encontro homeschooling, que a gente estuda um pouco de astronomia e a gente também faz exercícios físicos com as crianças, né? Então, entra aqui, entra o judô e entra o jiu-jitsu. E aí, eu coloquei aqui quantas aulas eles fazem por semana, né? E quantos treinos eles precisam fazer desses que são aulas fora, né? Então, coloquei aqui quanto seria o ideal, mas provavelmente isso aqui deve mudar, né? Então, português, se eu ver que tá indo muito rápido, eu tô tranquilo, eu posso diminuir pra três, né? Enfim, isso aqui é o meu mundo ideal, tá bom? Isso aqui é só uma idealização de como eu acho que deveria ser. E a partir disso aqui, eu monto a minha grade, né? Quantas aulas por semana eu quero, quantos treinos eles precisam ter. Então, eu já tenho uma visão geral de tudo que eles vão fazer. Quantas vezes eu acho que seria o ideal e se eu consigo encaixar isso aqui nos horários deles da semana. Então, é mais ou menos isso que eu sugiro que vocês façam, né? Bota no papel ali as coisas que vocês acham importante estar no dia a dia da sua criança pra que você tenha uma visão um pouquinho mais clara na hora de montar a sua grade. Já vi que aqui ficou errado, a de ciências era pra ser uma aula de ciências e uma de astronomia e as duas juntas formarem duas aulas, né? Que foi o que eu fiz aqui. Eu só escrevi errado aqui, mas provavelmente alguém vai dar um print aqui e aí vai colocar quatro aulas de ciências na semana e eu acho bastante coisa. Mas vamos lá. Na grade, então, eu fiz a divisão como fica melhor aqui na minha rotina aqui em casa, tá? Então, eu dividi mais ou menos aqui manhã e tarde. Na manhã, eu condensei, olha, as atividades que eles podem fazer sozinhos ou que geralmente o pai leva pra fazer, como o jiu-jitsu, né? Que eles têm toda terça e quinta de manhã. Então, isso aqui o pai deles leva. O restante, eu falo, treino de xadrez. É eles jogarem os dois meninos juntos, né? Só treinar mesmo ou treinar no aplicativo, no programa. Fazer a leitura. Já vou ter direcionado qual é o livro que eles vão ler e eles vão seguindo a leitura desse livro. Depois, eu peço pra eles me darem um resumo, falar um pouco do que eles leram pra eu saber se eles estão compreendendo bem a leitura deles. Então, isso aqui é uma leitura individual, tá? É a leitura em voz alta, a leitura de histórias bíblicas. Geralmente, eu faço isso no fim do dia. Não tá na grade, tá bom? Estudar piano também. Eu já deixo num papel separado quais são... Já marco no livro, na verdade. Quais são as músicas que eles têm que estudar. E aí, eles já vão sozinhos, né? Então, é basicamente isso. Treinar xadrez. Ou um com o outro. Ou com o programa. Ler. Isso tá o piano. O jiu-jitsu que entra aqui. Fora isso, não tem mais nada. O restante é o tempo livre. O que eu quero comentar aqui é que eles não demoram das nove ao meio-dia pra fazer isso aqui. Só que eles fazem uma hora, uma hora e meia no máximo, né? Então, isso aqui é só uma referência. Condensando essas atividades. Aqui, na parte da manhã, eu fico livre, né? Pra trabalhar ou pra cuidar da casa, fazer o almoço, fazer alguma coisa na rua nesse período da manhã, né? Então, tendo alguém que esteja com os meninos, eu fico mais tranquila, né? E eu não tenho eu dando aula de manhã, uma aula direcionada. Então, a minha manhã fica livre como professora. e eles já têm direção do que eles podem fazer. Fora isso, ó, tem bastante tempo livre, né? Pra brincar, enfim, desenhar o que eles quiserem. Depois, a tarde que ficou o grosso, então, do estudo, né? Aqui, eu fiz uma divisão inicial de 30 em 30 minutos, tá bom? Que vai lá até às 5, na verdade. Eu coloquei mais este aqui, porque é o horário do judô que eles têm na terça e na quinta também. Começa às 5. Então, só pra constar aqui. Fora isso, então, aqui eu coloquei, ó, o nomezinho deles, coloquei o personagem favorito deles, né? Arthur e Thomas, ó. Então, aí vai ser quase a mesma grade pros dois, porque ambos estão no ensino fundamental, e vão estudar mais ou menos a mesma coisa, né? Muda-se muito pouco. Então, muda o horário dela de xadrez, que um é aqui, nesse horário, o outro é depois, né? Então, enquanto um está no xadrez, a gente já começa português e matemática com um, com o outro, né? Aí ele vai pro xadrez, aí eu venho português e matemática com outro filho, né? História eles vão fazer. Não é a mesma coisa que eles estão estudando, mas eu coloquei a mesma temática, pra não ficar muito confuso. Enquanto um está fazendo, montando uma maquete, está fazendo uma coisa de história, o outro está estudando matemática, às vezes... Enfim, vou tentar dessa maneira, vamos ver se funciona. Se vai ser bom assim, a mesma matéria, ainda que coisas diferentes sendo estudadas, ainda não tenho certeza. Então, vejamos, veremos, na verdade. Por que que acontece? Até então, o Thomas ainda estava terminando a fase de alfabetização, então era completamente diferente a grade dele, da do Arthur, que já tinha ciências, história, geografia, né? Já era o material do segundo ano mais denso. Agora, o Thomas que chegou junto ali, só que lá no comecinho. Então, vamos ver se isso vai dar certo, tá bom? E o restante é isso que eu estava falando pra vocês, tudo que eu tinha mapeado lá, eu fui dividindo aqui nos dias, né? Não sei, algumas coisas que vocês possam ter curiosidade, esse treino cognitivo eu já falei pra vocês, esse de fala aqui, vão ser exercícios daqueles de fono, que eu passei pra vocês também, alguns vídeos atrás aí. E é isso, né? A quarta-feira, que é o dia mais livre que eles têm, que é o dia do encontro, né? Que a gente faz com os nossos amigos homeschoolers aqui, é um grupo que a gente tem. Sexta-feira é um dos dias mais puxados, mas aí o sábado é bem tranquilo, né? Então, eles só tem o jiu-jitsu de manhã, o restante do tempo eles estão livres, eles vão jogar videogame, eles vão assistir uma coisa, eles vão brincar, enfim. Vamos ver se isso vai dar certo, tá? Pra vocês, o que que eu vou disponibilizar aqui, ó? É um arquivo Word, tá? Por quê? Pra vocês poderem personalizar o de vocês aí. O problema do arquivo Word é que pode ser que ele abra aí meio esquisito pra vocês, né? Ele não é um PDF que vai abrir certinho como eu faço aqui. Então, se vocês notarem alguma coisa mais esquisita, tenta ajustar as margens, abrir um pouquinho pra ver se ele encaixa, tá? Essa parte de cima aqui, eu salvei, é só esse pedacinho aqui, eu salvei como imagem pra não perder essa configuração de fonte, tá? E também de posição. E aí, se vocês precisarem ajustar alguma coisa, vocês vão ajustando aqui embaixo. Então, vocês, eu deixei ela preenchida só pra quem tem curiosidade de saber o que que eu coloquei ali, mas vocês, pra modificar, é só vocês clicarem e escreverem ali o que vocês quiserem naquele horário. Dá pra modificar o horário também, a quantidade de espaços, né? Você pode clicar e apagar. Não, não vou usar, vou usar só de manhã. Ah, minha criança é pequenininha, são três coisas só que a gente faz de dez minutos cada uma, ao menos. Enfim, você pode apagar, acrescentar, ajustar, como você achar melhor. Ah, faço mais de manhã, então, muda aqui pra de manhã. Então, tudo dá pra você modificar aqui nessa parte de baixo. e aí Obrigado.